Legendado por Paulo Montenegro Anunciado globalmente no último mês de outubro mas apresentado ao mercado brasileiro apenas no começo de fevereiro de 2022 o Huawei Watch GT3 chegou às prateleiras carregando consigo a promessa de manter a boa reputação das gerações anteriores. Mas será que o novo smartwatch da gigante chinesa manteve os pontos fortes do seu antecessor ao mesmo tempo em que superou os pontos fracos? É isso que você descobre a seguir em nossa análise completa. Comece alisado em dois tamanhos, 42 e 46 mm, cada um deles em três versões diferentes modificando não apenas a cor mas também o material da pulseira. O design do novo Huawei Watch GT3 dispensa comentários. Em mãos temos a versão de 46 mm na cor preta chamada de Active Edition. Ela traz acabamento de excelente qualidade com corpo de aço inoxidável com parte frontal em vidro e traseira em plástico brilhante duro. A pulseira, com passador duplo e nome do modelo, é de silicone e orna muito bem com o design e com a qualidade geral dos elementos. De aparência minimalista com 11 mm de espessura a caixa conta apenas com dois botões na lateral direita sendo o inferior o botão de função e o superior de liga-desliga com suporte à coroa giratória. A tela, por sua vez, é de AMOLED e tem 1,43 polegada na versão que temos no pulso, contando com os cantos arredondados e a clássica marcação com números. Ela é de ótima qualidade, possui excelentes níveis de brilho, cores vivas e pretos verdadeiramente pretos, além de ser dona de uma excelente densidade, não deixando pixels a olho nu. Por sua tecnologia, o display também conta com o recurso Always On, que mantém o visor sempre ativo, aproximando o funcionamento do smartwatch de um relógio comum, algo que pode parecer besteira, mas que aumenta a praticidade de não ter que ficar girando o braço, tocando na tela ou apertando os botões laterais sempre que quiser consultar as horas. O corpo, como um todo, ainda possui resistência à água de até 5 ATM, o que implica que o usuário não precisará se preocupar em realizar atividades em águas rasas como nadar na piscina ou no mar. Munido de dois botões nas laterais, como já citamos, a navegação do GT3 acontece basicamente através da tela sensível ao toque. A única exceção fica para alguns poucos momentos em que a coroa giratória, integrada ao botão superior, pode entrar em ação. Através dela o usuário pode deslizar pelos menus de configuração do sistema, modificar valores em um seletor e até maximizar e minimizar a tela de aplicativos do relógio. Não espere, no entanto, que toda a navegação, ou grande parte dela, poderá ser feita através da coroa. Serão apenas alguns momentos. Equipado com a plataforma descrita pela Huawei apenas como ARM Cortex-M, o que não nos diz muita coisa, o novo smartwatch traz consigo 32 MB de memória RAM e 4 GB de armazenamento interno, sendo que desses, apenas pouco mais de 1.7 GB estão disponíveis de fato para o usuário. Apesar das especificações um tanto quanto nebulosas acerca do processador, o Harmony OS corre muito bem e passa uma impressão de ótima fluidez abrindo telas e recursos imediatamente após o toque. É isso mesmo que você ouviu. Graças ao embargo estabelecido pelos Estados Unidos há pouco mais de dois anos contra a Huawei e outras empresas chinesas, a gigante oriental foi obrigada a desenvolver o seu próprio sistema operacional, deixando assim o Android do Google de lado. Mas nem tudo são flores. Apesar da navegação fluida e do conjunto relativamente completo de funções que torna possível o relógio desde realizar chamadas a conectar um fone Bluetooth para ouvir as músicas contidas na memória interna, é notável que ainda estamos lidando com um sistema um tanto quanto imaturo quando o assunto são aplicativos de terceiros. Aqui o leque de aplicações extras é bastante reduzido, então, até o momento dessa análise, não espere encontrar grandes aplicativos como Spotify, Strava, My Fitness Paul e outros. Na verdade, não espere nem mesmo por encontrar uma loja de aplicativos nos menus do relógio. Para baixar um novo aplicativo da curta lista dos que estão disponíveis, você terá que recorrer ao Huawei Health, sendo que a curta lista para download está disponível apenas no Android, já que não há uma versão da Huawei App Gallery para iOS. E por falar no aplicativo da chinesa, não temos nada de muito diferente por aqui para quem já usou outro vestível da empresa ou até mesmo está acostumado a lidar com os aplicativos de saúde da Samsung, do Google ou da Apple. Além de permitir alterar as definições do relógio, configurando um novo alarme ou um novo mostrador, o Huawei Health reúne as informações recolhidas pelo GT3 em apenas um local, sendo capaz de manter um histórico completo dos dados do usuário. A única diferença aqui é o número de dados coletados. Além do número de passos, batimentos cardíacos, índices de estresse, oxigenação e dados de sono, o relógio também é capaz de coletar a temperatura da pele do usuário e registrar com uma boa precisão os dados das atividades físicas, inclusive traçando a rota percorrida em uma caminhada ou corrida graças ao GPS embutido. Além da caminhada e da corrida, ao apertar o botão de atalho para treinos no relógio, o usuário ainda poderá contar com mais de 15 tipos diferentes de modalidades, entre elas ciclismo, natação, em piscina ou em áreas abertas, pular corda, trilha, esqui, snowboarding, triatlo, elíptico, remo, entre outros. É claro que ter um dispositivo capaz de registrar tantos detalhes assim no seu pulso é impressionante, mas é sempre válido ressaltar que essas informações coletadas não substituem equipamentos médicos especializados, sendo mais uma forma de entretenimento para quem gosta de acompanhar sua evolução física de perto. Como exemplo, ao compararmos a medida da temperatura da pele realizada pelo relógio e por um termômetro, notamos uma variação de pouco mais de 2 graus Celsius, o que pode não parecer muito, mas que é bastante quando tratamos dessa medição em específico. Mas vamos a um dos pontos altos do Huawei GT3, a bateria. Ao contrário de outros relógios inteligentes que costumam morrer após pouco mais de 36 horas longe do carregador, o novo smartwatch atinge marcas muito mais impressionantes, mostrando que a gigante chinesa ainda sabe o que está fazendo quando o assunto é autonomia. Em nossos testes, com todos os recursos ligados, desde o modo Always On até as medições constantes de frequência cardíaca, monitoramento do sono, temperatura, nível de oxigenação e tudo o que há direito, o relógio foi capaz de aguentar por nove dias inteiros longe da tomada. Marca impressionante para um dispositivo desse tipo. Segundo a Huawei, inclusive, caso o usuário não tenha um uso tão intenso, mantendo a tela sempre ligada, inativa e não usando tanto dos recursos, é possível alcançar a marca dos 14 dias ou duas semanas sem recarregar. A bateria de 455 mAh pode ser carregada através de bases carregadoras sem fio que usem a tecnologia Qi, ou através da pequena base que vem na caixa. Infelizmente o tempo total para ir de 0 a 100% é de quase três horas, mas vamos dar um desconto para esse fator devido à autonomia incomparável do Huawei GT3. Sem sombra de dúvida, a Huawei sofreu grandes baixas ao longo dos últimos anos graças a complicações entre China e Estados Unidos. E é possível sentir um pouco desse reflexo por aqui – ao invés de poder trazer uma solução mais sólida para o sistema do relógio, como o Wear OS do Google, a marca se vê obrigada a utilizar o seu próprio sistema operacional, que apesar de apontar que terá um ótimo futuro, ainda é insatisfatório em alguns pontos, como aplicações de terceiros. E apesar disso não ser um empecilho para a utilização mais pura do Huawei Watch GT3, impacta diretamente nas possibilidades do relógio, impedindo que o usuário utilize o seu streaming de músicas favorito ou que acompanhe os índices da sua atividade física através de outro aplicativo, por exemplo. De qualquer forma, o GT3 é sim uma ótima opção de relógio inteligente. Ele traz autonomia superior a praticamente qualquer outro smartwatch do mesmo tipo, além de construção impecável, tela de ótima qualidade e um conjunto de funcionalidades satisfatória para quem quer acompanhar os seus níveis de atividade física. O problema é quando colocamos ele frente a concorrentes, ainda mais se a bateria e a compatibilidade com o iOS não são pontos-chave para você. Nos grandes varejistas o relógio da Huawei pode ser encontrado por valores que rondam a casa dos R$ 1.400. Por outro lado, a versão do Galaxy Watch 4 da Samsung de 44 mm pode ser encontrada por R$ 1.300, sendo que o smartwatch da marca coreana possui mais sensores e pode ter suas funcionalidades amplamente expandidas graças à presença de uma Play Store recheada de aplicativos. Com isso, cabe a você escolher qual smartwatch se adequa melhor às suas necessidades e ao seu bolso também. Como de costume por aqui, as melhores ofertas para o Huawei Watch GT3 você confere nos links aí abaixo e também toda a pauta em texto com mais imagens e detalhes. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!